Sejam bem-vindos a mais um Passo Controle, aqui é o Diego, tô falando com o Alex F. Estamos aqui novamente para mais uma sessão de tortura. É, e Castlevania Drácula X para a Super Nintendo. Vamos lá, vamos lá com a fase, eu estei de 5 linha, 5 linha. 5 linha. Vamos lá então. Alex, você terminou a última fase, né, e eu vou ficar aqui de novo, os dois episódios seguidos já. Esse aqui é o caminho dos vencedores, né, o caminho que a gente salvou a Maria para o final feliz. Exatamente, exatamente, o caminho dos bondosos. Cara, a gente tá jogando todas as fases que a Silvan, a gente não precisava jogar todas as fases, mas a gente é, né, olha aí velho. Vou te falar que como o episódio passado, eu falei para o episódio passado, eu falei para você que tá tudo meio nebuloso, né, eu já não sabia me lembrar mais nada. Aí velho, eu nunca joguei. O que, essa fase? Nunca joguei. Ah, caralho, comecei bem. Isso aí garoto. Comecei bem, comecei bem. Eu nunca joguei essa fase, sério mesmo. Cara, eu não... Tô achando muito mal bonita. Porra. Olha só, eu acho que você vai ter a oportunidade de jogar essa fase daqui a pouco. Eu tô te agorando. Só pode ser isso. A outra fase eu joguei, porque eu já zerei esse jogo. Mas eu zerei pelo caminho ruim, eu... Eu ficava com preguiça de ficar botando passeio hoje e tentar passar pelo... Pelo caminho, sabe? Pelo caminho das pilastras. Na verdade, eu fui descobrir isso velho, no caminho das pilastras, sabe? Pra mim, assim, você cai ali e foda-se. Então não dá isso. Eu já me jogava, já. Eu nem tentava, sabe? Era muito ruim, velho. Você tá ligado que se fosse nos dias de hoje, ia ser um DLC isso aí, né? Ah, uma conquista, uma conquista. Não deve ser, não. Não, um DLC da fase. Pra você poder passar pra cá, certeza que ia ser fase extra. Isso aqui não ia estar dentro do jogo nem ferrando. Não estamos tão perdidos assim, Alex. Então, por que, né? Olha aí, o Alex usou muito bem agora o Machado, calculou certinho. Cara, você tá falando, cara, você melhorou muito esse jogo. Eita, beleza, ele vai te bater. Ele vai te bater na passagem. Caralho. Pô, e essas caveirinhas aí, louco? Sai, sai, ele vai dar o bote. Olha. Olha lá, ele deixou um monte de coraçãozinho. Vai lá pegar. Olha, é verdade. Ah, que beleza. Fita puta. Tá bom, eu tô aprendendo aqui o que não fazer e o que fazer com o Alex. Isso, não faça isso. Aprendi agora. Exatamente, não faça isso. E tomar cuidado, porque eles dão barrigadas no chão e eles vão deslizando forever. Pois é, como assim, né? Qual que é a lógica disso? Ué, a lógica é que eles têm gel no peito. Ah, tá certo. Eu acho. Eu prefiro... Caralho. Porra, foi rápido. Mas já. Mas já. E você? Então, vamos lá. Então, que é minha vez. Vamos lá, Diego. Agora, seu primeiro contato com essa fase, hein? Contamos com a sua técnica. Não, o episódio passado foi muito bonito. Eu tenho que fazer bonito nesta aqui. Ai, ai, ai. Faz bonito pra caralho. Eu tô vendo que esse episódio vai ser longo. Sim. E esse episódio, essa fase é meio sacana que eu tô vendo aqui, cara. É tipo... Você viu isso, né? Você viu isso, né? Sim. Eu apaguei o fogo. Antes dele botar o fogo pra fora. Coisa sensacional isso. O poder da intimidação. E do chicote, por que não, né? É, o chicote... Tem seu mérito. Olha aqui, vamos lá. Tá tenso pra caralho. Elevei uma barrigada. Elevei uma caveirada. Como arranca energia, né, cara? Arranca pra caralho. Tá louco, absurdo. Eu acho que era bom na época do... Faz tempo que eu não puxo o saco do Super Cristóvano 4, né? Porque lá as energias eram quadradinhos, né? Ah, é verdade, né? Aqui é uma varrona. É uma varrona que não vale nada, né? Pra dar as contas, né? Ah, mas para, né? Se fosse o outro jogo, você ia perder mais quadrados. Só isso. Não tem inimigo. Ah, não. Mas aí você... Tem chorar, velho. Tem o psicológico. Ai. Peguei na rebarba do chicote agora. Ah, garoto. Cara aqui. Vai cuspir o foguinho. Vai cuspir o foguinho. Você viu que eu saí da tela antes dele cuspir o foguinho? Vem cá, dá a cabeçada aqui. Ai, ai. Não deu. Caralho, esse foguinho deve ser daqueles que não... Tô fudido. Tem que pelo menos chegar na outra parte ali pra dar uma... Pra ir se morrer já começa de lá, né? É. Uou. Sai, corre. Espero eu, né? Se morrer começa aqui. Não lembro se morreu aqui. Aí, aí. Deu uma peitada. Deu uma peitada, passou deslizando. Marotamente. Né? Cara, passou a gel no peito. Ah, caraca, velho. Qual é a mesma cabeçada aqui deles, aqui? Ah, agora que eu reparei que tem espinha lá do outro lado, velho. Que inferno. Ai, ai, fiz cagada. Fiz cagada. Olha a imensibilidade aqui. Maroto aqui pra te salvar, cara. Velho, essa imensibilidade é ridícula, né? Que não dura nada. Não, mas isso aqui era o suficiente pra não morrer. Caralho, velho. A defensa. Ai, caralho. Vai se foder, esses caveirinhos. Dá nem tempo, não. Caralho. Caralho. Essa senhora. Eu não sei como é que eu fiz isso aqui agora. Não dá tempo, velho. O responso caveiro me atrapalha. Ah, que... Nossa, que tanto que arrancou agora, velho. Caveiro do inferno. Tá bom, tá bom. Não tem problema, eu tô bem. Pô, meus corações foram tudo cacete, né? Tava cheio. É, fora o vídeo também. Tinha montado ali um Mega Thunder Axe Rose. Eu limpava a tela naquela hora. Eu dei mole. Eu tinha mó... Ih, agora não tem mais o Axe. O Axe Rose. Você não tem. Ai! Cai como um tijolo, né, Alex? É, não. A física desse jogo, né, velho? Futa merda, velho. Física. Física é o caralho. Pra que isso? Física pra quê? Física é para os fracos. Olha aí, limpei a tela, viu? Fudeu isso aqui. Você viu isso aqui? Não faz pra nada essa merda. Aqui ali é só pegar um amuleto pra você limpar a tela e dá tempo pra você correr pra cá. Ai, que velho. Que sacanagem isso aqui. Ó, vídeo pior do bom. Se fosse Mega Man, você já tinha morrido já. É verdade, é verdade. Mega Man é um jogo terrível. Aí, ó. Axe Rose. Axe Rose. Será que eu vi uma baquinha? Olha que bonito. Que ótimo. Nossa, que teletransporte. Eu quero, eu quero. Aquela cruz, tá doido? A cruz é mais legal. A cruz dá o... Como é que é? O bumerangue da... O bumerangue da alegria, né? Exatamente. Ah, não. Não, mentira isso. Ah, não. Fala sério. Mentira isso. Não, eu não vou pegar nada. E eu tô pegando. Eu não vou pegar... É, né? Não vou pegar nada, mas o... A fomeagem... O bumerangue da puta! Velho, que nervoso! Nossa senhora, bicho! Boa sorte, Alex. Não, caralho, já? Já. Porra! Ah, vamos nós. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos sofrer. Vamos. E falta continuar lá atrás, né? Maravilha, só que não. O negócio é passar nessa primeira parte sem morrer. Não, Alex! Ui, velho. Porque se você estiver na pressa, é Dark Souls, né? Aquela coisa. É, verdade, verdade. Vai pegar suas almas na puta que pariu, vai sair correndo que nem um idiota e perde tudo. Você quase perdeu agora ali uma vida que nem eu. Porque eu perdi uma vida no início besta, né? Essa é verdade. Mas olha, estamos upando leveis pessoais, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente já... Já vai mandar bem pra caraca, vai passar essa parte aí. Sim, espero. Pega o machado, já limpa aquele outro bicho lá do outro lado com o machado. Cuidado que os bichos pulam aí, né? É, senão a altura aqui. Eles estão juntando aí, eles estão juntando aí, eles estão juntando aí, cara. Essas caveiras de água aí são caveiras de água, né, velho? É, teoricamente sim. Desce aí, cara. Porra, você vai ficar de viadagem aí. Aí. Você tem umas cotadinhas aí, barota. Para de jogar, não. Não, mas joga direto. Deu um beijo no bicho. Deu dois beijos no bicho. Deu dois beijos no bicho. Aí, agora vai correndo porque ele largou um monte de coração. Ah, perdeu. Não, peguei, mas tomei. Nossa, velho, tira muito dano a caveirinha. Não, a caveirinha azul é escrota, velho. Não, Alex, porra. Não, eu pensei que era igual o Mario, velho. Você pula essa cabeça o bicho, o bicho morria. Igualzinho. Você não aprendeu ainda que jogo você jogou. Cuidado que ele vai dar o pulinho. Olha aí, ó. É isso, velho. Cara, você não pode ficar embaixo deles. Aí, ó. Ai, caralho. Você não pode ficar embaixo deles. Presta atenção nisso. Não vai ainda. Espera. Volta. Porque não vale a pena aquela invencibilidade porcaria. Ai, cai tijolo. Isso aí, agora tá aí. Marotamente. Lembre-se. Caminho. Cara, não adianta. Você vai ter que... É, não vai parar. Fica dando um spawn de caveirinha marota. Aí você limpa a tela. Limpou. Agora... Não, não, não. Não, não. Não sei, não sei. Vai que... Descer, tem que descer. Mas tem que ser rápido, porque senão vai começar a aparecer caveirinha. Pula. Pula, garoto. Nossa senhora. De energia aí, você não perdeu. Ah, chegou o melhor. Cara, Alex mandou muito bem, cara. Alex vai presidente. Desde a Transylvani. Orra, Alex. Ah, não. Orra, velho. Por que você... Só porque eu falei que você tava mandando bem. Pelo menos já tá aí, na parte agora dos infernos, né? Sai correndo que nem um idiota. Sai correndo. Alex pulando marotamente. E agora, Alex? Joga aí. Ah, não adiantou nada. Tô bem pra cá. Adiantou nada. Elas vão jogar a mais imbecil da semana. Parabéns. Superou qualquer jogada minha em Dark Souls na semana. Tem que compensar, velho. Olha agora. Olha a velocidade. Que cozinhe, velho. Sorte. Você deu sorte. Uh. Pixel Jump, Alex. Não pula, não. Nossa senhora. Nossa, pular já era. Olha aí. Ó, invencibilidade. Não vai nada. Ó. Não vale nada aí, ó. Ih, a caveirinha vermelha que ela levanta. Que? Eu morri com o quê? Cara, aquela poção que você pegou e limpou a tua energia, cara. Não pega aquela porra, não. Olha agora a velocidade. Como assim, velho? Sorte. Você deu sorte. Como assim? Sério? Aham. Eu não reparei nisso, velho. Caralho. Eu também... Eu... Alguma coisa que tu... É que na... Caralho, não vou conseguir passar. Não, você tinha que ter matado ele, né, velho? Não, mas ele não dá tempo. Ele vai dar a cabeçada pra trás, hein? Não, ele vai dar a cabeçada pra trás, não, hein? Não vai, não, aí? Quase... Olha aí, cara. Olha, nem precisava correr aí, cara. Olha aí. Aí. Veja bem. Mano, tá a mente. Tá cercado. Essa caveirinha é Michael Jackson, reparou? É. Manda meio Michael Jackson. É que você... Tem que deixar ela andar pra você, pro pessoal ver depois. Ah, né? Morreu. Não, a caveirinha levantou em cima de mim, velho. Ah, inferno. Uhul. Ah, caralho. Ah, né? Tamo aqui pra isso. Esse vídeo acabou por aqui, então se você curtiu, dê um joinha e adicione aos favoritos se você quiser ajudar na divulgação. Conheça um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br Siga nosso Twitter e Facebook e se inscreva pra mais vídeos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho